Lá perto de casa Tinha uma moreninha Que toda tardezinha Ia com a lata na fonte buscar água Morena, moreninha Um dia não passou Morena, moreninha Que caminho te levou? Perguntei pela moreninha Os passos da moreninha Os caminhos que andou Insisti com muita espera Toda tarde na janela Moreninha não passou Nunca mais passou Toda tarde Tá faltando uma lata d'água Subindo a rua Subindo a rua Era tão grande o mundo que a moreninha desencantou Mas o tempo de hoje Um dia que te deu assim ao tempo Não teve tempo pra ver Que era tempo de te olhar E de novo Tempo, tempo Dia de ouro Verão desencantou Verão desencantou Porta de igreja Quem terminou Dentro quem começou Tempo, tempo Dia de ouro Verão desencantou Porta de igreja Quem terminou Dentro quem começou Começou Lá perto de casa Lá perto de casa Tinha uma moreninha Tinha uma moreninha Senmed Tinha uma listener Chain Tempo, tempo Ep gep drink Onde